Curiosidades sobre o abacaxi Olá gente, com mais um vídeo aqui para o canal Como vocês estão? Espero que todos estejam bem Hoje eu estou trazendo para vocês esse vídeo falando algumas curiosidades sobre o abacaxi Algumas pessoas não sabem, mas o abacaxi ele só coloca um fruto E após ele colocar o seu fruto, ele não coloca mais nenhum, ele morre Mas o bom da plantação do abacaxi é que ele coloca aí para nós 6 brotinhos Que a gente pode estar plantando após a colheita do abacaxi E é muito legal pessoal, você planta 1 abacaxi e também pode após a colheita Pode plantar mais 6 pés de abacaxi Convidando vocês gente para deixar aquele like neste vídeo E até o próximo vídeo